Oi fubassada, tudo bom com vocês? Gente do céu, eu acho que eu tô bom mais ou menos fubá do céu Porque hoje eu vim trazer um vídeo aqui pro Cê Que tá procurando um alisamento pro seu cabelo Um alisamento natural, uma progressiva caseira Alguma coisa que desmaia seu cabelo e não seja uma paulada bendada Porque não tá fácil fubá do céu O Alisabel tá caro, você não encontra mais Enemaru pra comprar Gente, quem conhece Alisabel e Enemaru, tá no grupo de risco Hoje nós vamos testar um alisamento caseiro Que só vai dois ingredientes fubá do céu A fé e a coragem, não mentira Ai gente, mas diz que alisa toda essa quisaça Nossa, ó, nós vamos ficar assim, ó O cabelinho chupadinho no couro Que o meu eu fiz bigudinho essa semana Quem já sabe o que é bigudinho já sabe também, né? É um alisamento que você vai sair daqui que nem uma japonesa Daqueles cabelos que é tão liso, tão escorrido O supioi pular na sua cabeça, ele escorrega, cai no chão, bate a boca e morre Vai ser só choro de lenda no velório Mas a mulher diz que ó, essa receita vai deixar seu cabelo espelhado Que é pra você tá jogando na cara da inimiga Ela poder tá vendo o reflexo dela no seu cabelo A cara de lambisgoia que ela tem É o que a mulher prometeu Então antes de começar a alisar nosso cabelo Fubá, se inscreva nesse canal Não assista esse vídeo de clandestino Você vai sair daqui numa situação que a turma vai cantar índia seus cabelos Tão liso que vai ficar, fubá do céu Se inscreva Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo Daí ele vai indicar mais vídeos pra vocês Tá cheio de videoalizamento aqui, viu? Dê uma olhada depois Aperta o sininho também pro YouTube avisar você que tem vídeo novo E vamos alisar esse cabelo, querida Bom, primeiro de tudo que nós vamos precisar então É de um vidro de leite de coco Eu tentei comprar do leite de coco do mais barato, fubá Mas não achei, chegou a partir meu coração De ter que comprar esse da marca boa Mas só tinha esse no mercado aqui da minha cidade Então a mulher falou que é pra chacoalhar bem Que é pra misturar a proteína do leite de coco Chacoalhe, fubá, chacoalhe Assim, o mesmo que eu estivesse dando um escândalo na porta do bar E agora vamos abrir aqui Espera aí Ai, não peguei o potinho Onde que eu vou fazer? É produção, mas já cedo Eu vou falar bem a verdade Se o Seis não esquecer alguma coisa Não é o Seis Bando de reganhado Eu vou falar a verdade Eu não taco isso aqui na guela do Seis Porque é caro Porque senão vocês iam ver só Depois quer levar a gente do ministério Por causa do direito do trabalhador Da vontade de trabalhar a cara do Seis não tapa Fica aí Ah, não pode nem falar nada Só se presta pra criar bunda Bom, tá aqui, fubá, o pote Vou pegar aqui O leite de coco Eu fico curioso pra saber Aonde que é a teta do coco Pra turma tá arrancando o leite Que eu nunca vi Mas a mulher falou que depende do tamanho do seu cabelo Eu vou fazer Mais ou menos, ó A metade do vidrinho de coco Ai, que dó, meu Deus Ai, que cheiro gostoso Só metade já tá bom, fubá Se você for evangélica Você pode tá fazendo com um vidro de Coca-Cola De leite de coco Hum, é gostoso, né? Mas tem uma dica também Se você tem salão de cabeleireira E tiver fazendo esse alisamento Naquela criete Nossega Caloteira Difícil de pagar Você pode tá fazendo com leite de burra Do seu madruga Que horraça, né? E agora, fubá Nós vamos pegar um limão inteiro Nossa, mas aquele limão Mais inguirica A mãe mandou Olha que situação Nem resto de feira A gente acha um limão desse A mãe é desse jeito Ela segura os limão bons pra ela E manda só essa espécie de limão pra mim Que a mãe é capaz Então vamos cortar aqui, fubá No meio do limão Ai, a gente veio cortando limão Já dá um negócio aqui Não dá, não sei Vamos pôr a peneirinha aqui, fubá E vamos espremer o limão Porque nós quer só o suco do limão Senão vai cair semente E esse alisamento é exclusivamente Só de dois ingredientes E vocês são muito mudadeiras De receita demais Cabo e é disso Que o limão dá uma força incrível No seu cabelo Que você vai ficar que nem o Sansão Antes da Dalila Achar que tava trabalhando no abdermatia E tacar uma tesoura no cabelo do coitado Acabou com o Sansão Ele também reduz a queda, fubá Por você que quando vai passar condicionador O seu cabelo resolve desgrudar tudo da cabeça A mão fica tão cheia de cabelo Que parece mão de macaco O ralo do banheiro Então fica com mais pelo Que guaxinino e manicômio Então o limão já vai estar Te ajudando também nessa empreitada Diz que deixa um brilho extra No seu cabelo, fubá Que vai fazer toda a diferença Que não adianta nada A gente ter cabelo liso E não ter brilho, né? Que daí não é cabelo alisado, querida É cabelo esticado Você deve conhecer alguém na sua cidade Que tem cabelo assim, né? É aquele cabelo duro Pra baixo Parece a Dora Aventureira A hora que vira a cabeça O cabelo não mexe Ele acompanha a cabeça Assim, ó Agora, fubá A mulher falou Que é pra mexer bem Os ingredientes aqui Que é pra uma vitamina De um produto Enroscar na vitamina Do outro Mas... Gente, mas tá aí Tudo aqui Ó, e tá parecendo O gorfo de nenê Meu Deus Ai, será, fubá do céu Eu não tô acreditando direito Senhor Que sabor que deve tá isso Vamos ver aqui Ai Ai, fubá Crê deus pai Puro sabor de gomito Ai Ai, vocês nem queiram Gente Cheguei a chorar aqui Nossa senhora Até o cheiro é de gomito Fubá do céu Como que eu vou passar isso Na minha cabeça? Senhor Glorioso Mas fé no pai Com alisamento sai Deixa eu passar o pente Aqui primeiro Fubá Que ela falou Que é pra desembarassar Bem seu cabelo Cabelo enrolado Se desembarassar É que nem uma trepadeira Vai crescendo pra cima A mulher disse Que é pra passar No cabelo seco Eu não tô falando Daquele cabelo seco Esturricado Judiado pelo tempo E pela química Viu? É cabelo seco Que não tá moiado Que não quer dizer Que o nosso cabelo Não tá judiado também Olha a situação Que fica meu cabelo Quando penteia, fubá Parece rabo de galinha De macumba Um sovaco de macaco Você bateu o zóio de longe De noite Você pensa que é um rego De um carneiro Senhor Tá muito feio De bago o cabelo Mas desembarasse Fubá Desembarasse Nem que o pente Chegue a gritar Olha eu tô parecendo Aquelas pudo de madame Crespa Escovada Que acabou de sair Do pet shop Nossa senhora De cabelo Que saiu Jesus Cristo Esse vídeo Deve ser um tutorial De como fazer uma peruca Saiu praticamente O que o Zacarias Tinha na cabeça Agora fubá A mulher falou Que é pra ir repartindo Ele assim ó Que é pra começar Passando pela raiz É pra você pegar Um pincel Eu peguei meu pincel Finíssimo aqui Vendendo nas melhores Lojas e salões De cabeleireiro Recomendado pelo Rodrigo Cinta Mentira Então nós vamos Pegando o produto Aqui ó Você vai chuchando O seu pincel Se você tiver Um pincel finíssimo Que nem o meu Toma cuidado Pra não triscar ele No couro cabeludo E dar um tétano No cê E vamos passando Na raiz fubá Se começar a arder A feridinha da sua cabeça É por causa do limão Então você não assusta Repartir a mecha Aqui Ai cabelo enrolado Repartir a mecha E vamos passando Um oferecimento Souvenir Parece que eu tô Pintando meu cabelo Com tinta de parede Né fubá Daquelas mais jaguar Que nem pega tinta ainda Daquelas tinta Feita com calçafado Se você relar na parede Sua mão fica branca Que nem uma assombração Gente Esse produto rende Viu A L'Oreal Chega a chorar sangue Uma hora dessa Se você tiver escutando O pior e o gorfando Na sua cabeça É por causa do sabor Do produto Viu Depois fubá Que você passou na raiz Daí você vai chuchar No produto No gorfo Da criança Mas é por aquele queijo Que sai da boca Da criança mesmo E você vai fazendo assim Pra passar no cabelo Inteirinho Pro produto agir Na entranha capilar A mulher diz Que no passar Você já vai sentir No alisamento Isso que é uma coisa Que ninguém diz Vai passando bem o gorfo Se você tiver O cabelo muito comprido Você pode estar pedindo Pra uma amiga Passando no seu Uma passa na outra Que nem macaco Agora fubá Você vai pentear seu cabelo Ela falou assim Que é pra você pentear Se pentear Né querido Mais ou menos Na posição Que você quer Que seu cabelo Fique Então eu vou deixar Ele assim Que agora eu tô usando Meio de ladinho Assim meu cabelo Então é assim Que ele vai ficar Passando tudo Pra trás da orelha Que jeito Não tô a cara do Bolsonaro E agora E agora Pra você pegar Um pente fino Daquele de piolho Mesmo Qualquer pentinho fino Que você tiver Na sua casa Nossa senhora Eu tô aqui É só produto Da cabeça Pegava um pouco De produto Aqui pra passar Aqui na parte de cima Que é pra ajudar A alisar bem Você pega um pente fino Fubá Que é pra você Pentear nesse sentido Que é pro cabelo Memorizar A forma que ele vai ficar Como eu não tenho Um pente fino Agora no momento Eu vou usar Essa bucha de lavar roupa Que é a de ser A mesma coisa Fubá Eu tenho uma amiga minha Que ela penteava o cabelo Só com isso O cabelo dela Era lindo Hoje ela é careca E usa peruca Mas antigamente Era bonito É mentira viu Ó mas a bucha é batata Fubá Ó você vai passando Assim ó Ninguém diz querido Ó o brilho Ó o viço Os piões da minha cabeça Deve tão indo pra cima E falando assim Deus que me perdoe Eu não acredito É sério isso Até bucha de lavar roupa Eles devem estar passados né Ai senhor Tá pingando na minha nuca O importante é o esticar Do cabelo agora Pronto Fubá Ó terminou A mulher disse Que é pra envolver Numa toquinha O que que é touca do pobre A sacolinha do mercado Então vou colocar aqui ó Pior que essa sacolinha Vem tempero Toma cuidado Que não pode sair a forma aqui Tem que ficar esticadinho Vamos deixar Fubá Por uma hora Vá lavando a louça Vá varrendo a casa Que é pra ir passando O tempo do produto Bom eu vou esperar então Fubá E já venho Espere aí Pronto gente Pronto gente Já deixei uma hora lá Fui assistindo A hora que eu vi Já tava dormindo Quando eu dei por mim Já tava liso com o cabelo A gente tem passado Uma hora e vinte querida Não vou ver aqui Olha só que gente que tá Mas parece que esse não tá Gente Ai Deixa eu pôr pra cá Junto com os outros Meu Deus Eu não tô com o cabelo puro Da Inesita Barroso Já posso estrear O Viola Minha Viola Nossa Agora a mulher Diz que é pra fazer assim Fubá Pra completar o cargueiro Nós vamos tirar com água Só água Tem que tirar bem o produto A hora que tirar bem o produto A gente vai passar um shampoo Um shampoo suave Se você tiver na casa Shampoo suave na casa de pobre É quando a gente mistura com água Daí que ele fica mais suave Mas eu vou pegar o que eu tiver ali E depois é pra passar o condicionador Deixar agir o tempinho dele E depois secar naturalmente Fubá do céu Que diz que o cabelo Não enrola Fica liso Com um brilho espetacular Com um chacoalhar Que você nem vai imaginar Mais bem chacoalhado Com o cabelo da Joelma Então eu vou lá lavar Fubá Aproveitar e tomar um banho Tirar o couro grosso E já vem Espere aí Gente Vocês estão vendo Alguma coisa lisa aqui? Olha que situação A hora que eu passei a água Fubá Eu já senti a primeira laçada Do cabelo Eu falei Meu Deus A hora que eu passei shampoo Meu Deus do céu Mas engrunhou tudo Enrolou no couro Fubá do céu Olha que situação Eu tô pura franja A mulher mandou secar naturalmente Gente se eu deixo secar esse cabelo meu naturalmente Não passar um creminho nem nada Ele fica que nem briga de pudo Ai gente do céu Eu não aguento A mulher mentiu pra nós de novo Mas mentiu que mentiu da cara dura Ela tava com o cabelo lisíssimo assim Chapado na frente do corpo Eu tô com o cabelo reganhado em cima do corpo Eu não aguento um negócio desse Fubá do céu Por quê? Ai nunca mais Gente eu espero que vocês tenham se divertido Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem alisar o seu cabelo Não é essa a receita que vai dar certo Fubá Mas aqui embaixo que é a playlist Só de alisamento Já testei de tudo querida Já testei alisamento do ovo Da maizena Da margarina Da banana Do pimentão Do arroz Do feijão Praticamente minha cabeça tá avaliada Numa cesta básica querida Mas deu oi a dia como quem não quer nada Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem Assistam os dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre Fubá Seu cabelo pode tão aqui saça Amanhã O portão nós tamo junto aqui né Tchau Fubá Até o próximo vídeo